Tá, vamos lá, vamos continuar aqui explorando esse lugar maldito. Peguei umas chaves aqui, vamos abrir as celas, mano. Nossa, por que a câmera tá virando assim, mano? Tchau, tchau. Pode ser, Marília. Agora só quando eu for zerar de novo. Ah, tem mais nada pra cá, vambora. Pô, mas peraí, tinha um negócio pra explorar aqui também, ó. Já abri a porta ali, mas tinha um negócio pra olhar ali, onde tinha aquele buraco na parede. Eu caí, né, mano? Não olhei tudo lá. Aqui, ó. Peguei a chave, mas não explorei tudo aqui. Caí no buraco, né? Acho que não tem muita coisa então, não. Ó, procure a armadilha. É só isso mesmo, mano. Cai não, boneco. Nada, Marília. A primeira jogada demora, mas a segunda é rapidinho, pô. Eu já zerei outros jogos da série e sei como é que é. É, ele tá gritando aí, Marília. Vamos ver se eu vou achar ele, né? Tempero. Ó, morreu gente aqui. Tem inimigo aqui, mano. Falei? Morre, Bulula Molusco! Volte para a fenda do biquíni. Nossa, espada do dragão muito boa, mano. Aqui é o outro lado do buraco, né? Aqui, aqui, aqui. Uma boneca. Nossa, uma véia feia com as tetas bonitas. Ah, eu acho que ela tem a cara deformada. Deixa eu ver o que você tem. Não tem porra nenhuma, moleque. Ó, rapieira. Caralho, isso aqui é bom, mano. 50 mil. Puta que pariu. Isso aqui é muito bom, isso aqui, ó. Bom demais, velho. Antes, havia muitos outros presos aqui, mas ficaram loucos e foram lá para cima por vontade própria. Salvação. Isso não existe. Juntar 50 mil, vem aqui. Para farmar é muito bom esse anel. Vestes, douradas e demônios. Eles saquearam a grande latria, terra de eruditos e nos aprisionaram. Desde então, eles têm se alimentado das nossas almas. Ficam repetindo que, se subirmos, seremos salvos. Eu sei a verdade. A deusa da igreja pode morrer, mas por pouco tempo. Estamos presos aqui embaixo para sempre. Salvação. Ficam repetindo que... Sim, né? Tá caindo raio aqui, Marília. Tá, vamos lá, mano. Não tem problema. Era ela que estava cantando, né, mano? O que é isso aqui? Aqui, no caso, então, eu tenho que juntar 50 mil, mano. Tá. Pra cá. Como que esse cara morreu? Ó, o inimigo daqui matou ele, ó. Nossa, outra queda, mano. Tá, eu vim daqui. Tem caminho pra lá. Ah, não. Tá, eu vim daqui. morre tudo não tenho nada para atacar aqui peça o arco e flecha, dava para quebrar ó, tem lula molusco aqui vamos ver se tem chave para cá ah Marília, eu tenho 3 mil almas não, é aqui que fica está aqui em cima, no canto superior direito Marília, aparecem as minhas almas não, é aqui que fica O que é isso? Que merda. Espera aí. É, fica ali em cima, Marília, meias almas. Caralho, que porra é essa? o anel da puxa mágica que que ele faz e ao método poder mágico reduz a defesa contra a magia E aí E aí E aí e o cara bateu aqui morreu maluco e envenenou filha da puta mano e a envenenamento é foda velho E aí 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 e bora o anelzinho e porra não tenho nada para derrubar esse cara dali velho espero que não tenha nada muito importante E aí o e aí e aí e aí e aí e aí assim não tá tão difícil agora que eu falei isso é bem capaz de eu morrer mas a outra área que eu tava tava bem mais difícil mano e cuidado e a mano porra derruba esse cara aí mano eu só consigo pegar se derrubar velho que sacanagem e opa caiu com certeza amarilha eu tenho a boca maldita tinha que trazer as facas de arremesso velho sacanagem aqui é você que tá pedindo ajuda queda aqui marilha armadilha para morrer a nossa tem uma alma brilhando ele vamos ver se eu consigo achar a chave para salvar esse cara tá tem como descer aqui ó é amarilha isso ajuda muito ó tem um molula molusco lá quebra essa porra aqui eu nem sei o que que é isso mano ó a chave aqui ó nossa mano mas tá caindo muito raio aqui velho se o bagulho ficar doido eu vou ter que desligar amarilha o computador que eu fico com medo de queimar esse gelo na casa da minha mãe queimou o roteador a chuva é amiga não é só a chave ainda não aí se der ruim a gente joga mobile legends aqui o recado da chave certinho marilha dá para descer mais mas eu não vou descer ainda não vou descer ainda não vou explorar aqui ó trancado é vou ter que ir lá então tá doido queimar meu computador eu passo mal filho pode mandar me internar caralho será que é boss mano já eu vou descer mais uma besta ó bem que eu precisava velho esse jogo negócio de peso é muito chato velho caralho lula bolusco tá puto sai 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 por favor não morre não levanta batei não marilha aquele lá aumenta meu dano mágico ele e diminui minha defesa mágica ele não é um não aumenta minha defesa mágica não se for esse que você tá falando caralho quase que eu morri por lula molusco mano tem mais um ali ó eu acho nossa o celular não para mano aqui o cara aqui você manteve a sanidade não é meu nome é raiva e não é meu nome é raiva e não é um por favor liberte-me desta prisão tenho muito pouco tempo eu preciso buscar um item no meu cadáver como pode ver tudo que sobrou ele tá morto já ó pô mas se você é um espírito sai daí mano não tenho interesse no meu corpo olha mas deixei nele uma recordação de minha falecida esposa logo desaparecerei no além meu único desejo é estar com essa recordação de minha amada um servo do rei costumava ter a chave desta cela e aquele porco nojento com aquela ah é aquele grandão mano e como pode ver meu cadáver não logo é aquele grandão né que vi que enchendo o saco da gente olha ele é ele que grita como que tá o mundo aqui tá branco só não tá puramente branco nossa é você que tá dando esses gritos aí mano dá pra descer mais ainda cara cudinho levantado sempre cudinho levantado sempre número 5 e ai é que porra é essa mano e a Tchau, tchau. Caralho! Uma bola de carne, mano. Sai, mano. Sai daqui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bicho. Nojento. Pode ser, Marília. Não tenho certeza. Só sei que ele já morreu. Ó, o corpo dele, não. Isso aqui é uma véia. Ó, lagarto lá. Peraí, vamos por parte. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Nossa, que bicho feio aquele ali, hein? Uma bola de carne com braço, mano. Beleza. Pelo menos fui devagarzinho e matei. Aqui, Marília, ó. Pode ser ele aqui, ó. Não, acho que não é, não. Tá calma nessa hora. Tá calma nessa hora. Também não é ele. Também não é ele. Braceletes de prata. Olha, mano. Escudo. Armadura igual a minha, porra. Era ele aqui? Era ele aqui, Marília, ó. Era ele. Ele falou do... Coisa da esposa dele, né? Eu acho que é ele, mano. Que ele queria ver a lembrança da esposa dele. Eu vou lá entregar pra ele. Obrigado pela atenção, filho da puta, né, cara? Eu acho que o item da mulher dele é esse bracelete de prata. Vamos lá entregar. É, porque tava ele... Uma mulher e o cara morto, né? Capaz de ser, Marília. Eu acho que é, hein? Cadê ele, mano? Eu acho que é aqui. Um servo do rei... Aquele porro. Não é, não. Como pode? Meu cadáver... Não tenho, então. Logo, desapareceu. Vamos ver aqui. É, não. É uma armadura mesmo, ó. Bracelete de prata. Bracelete de prata feito pra usar com trajes da mesma elegância. Certamente era propriedade de uma moça de liagem nobre. Que eu uso o bracelete de obtém mais almas de inimigos derrotados. Caraca, que show, mano. Eu nem posso usar ele, né? Não sei porquê. Eu não tenho, Marília, então é isso, não. Ele fala que a chave do... A chave do cadáver dele tá com o gordão daquele, né, mano? Então quando a gente matar o gordão, a gente já sabe. Ou é... Ah, Marília, ou é aquele bracelete, só que a gente tem que abrir a cela dele pra poder entregar, entendeu? Não dá pra entregar por detrás da grade. Pode ser isso também. É, tem que achar uma chave, eu acho, Marília. Olha, tem uma porta secreta aqui, mano. Ai! Não acredito, cara. Filha da puta, velho. Caralho, que filha da puta, mano. F, F de burro. F. 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 Caralho, eu caí igual um pato, velho. Nossa, esse lugar é muito foda, mano. F. 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 Ah, para, velho. Pelo menos já saiu o caminho, Marília. Aí desce aqui de novo, ó. Tá bem pertinho. Foda matar aquela bolota de novo, né? F. o que? Por detrás da parede, mano. É, Marília Todas as portas que eu tô vendo abertas Fechadas, eu tô tentando abrir, mano Agora se eu deixar Alguma pra trás Aqui, ele aqui, beleza Vou ter que descer mais um, mano, não é aqui não A bolota tá aqui, ó Ah, mano, não vou enfrentar essa porra de novo, não Vambora, por aqui Morri ali, ó Já cheguei onde eu morri, tá vendo? Morri aqui, ó Eu posso ir pelo outro lado também, né Vamos lá, dá uma olhada, mano Não quero matar essa bolota de novo, não Na moral, velho É, rapidinho, pô Depois você aprende, já era Ó, tem gente morta aqui, ó Quando tem essas poças de sangue Eu já fico bolado, mano Deixa eu ver como é que foi Ó Ele caiu, mano Igual a mim Vai devagar, mano Aqui a galera já avisa, ó É a poça à frente Eu caí nesse buraco aqui, né Agora tem aquela passagem secreta lá Tem esse caminho aqui também Tem esse caminho aqui também Nossa, calma aí, mano Vamos devagar Ih Caralho, meu irmão Olha esse lugar Vi, Marília, vi Vi Tá, peraí, mano Vamos pra cá primeiro Quero dar uma olhada aqui primeiro Quero dar uma olhada aqui primeiro Ele caiu no mesmo buraco que eu, Marília Só que ele caiu pelo outro lado Ah, eu tava aqui, só que do outro lado, né Estoque, uma espada, mano Estoque, uma espada, mano Lasca de pedra É, aqui era só isso, então Tem que ir pra lá agora Mano, esse lugar aqui tá foda, hein Ah, só me sobrou aquele lado lá, então Vambora Tem aqui Tem aqui também, ó Deixa eu dar uma olhada pra cá primeiro Trancado, mano Cadê a chave disso aqui, velho A chave tá na parede, eu nem vi, cara Não, 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 não Deixa eu ver se tem alguma dessas paredes aqui Só tem que tomar cuidado pra não cair de novo Ó, a chave normalmente fica aqui, ó É, aqui é o viário secreto Beleza Nossa, acho que já tá chovendo Tô sentindo Quase que eu caio no mesmo buraco, mano Caralho Já tô sentindo cheiro de chuva, já Caralho Quase, velho Caralho Quase, velho Ixi, dá pra passar aqui por fora, ó Quase, Marília Eu ia direto, igual um patinho, mano Ah, lá, ó Ah, lá, ó Ah, ela sobe, mano Beleza A pieira Calma, câmera Inimigo aqui, ó O cara lutando E aqui tem o que, mano? Pelo visto não tem nada Prisão da esperança Chave do guarda Pelo visto não tem nada Vou voltar lá, Marília É alguma outra chave Será que é? Não, acredito que não seja a chave daquele cara, mano Deixa eu ver uma coisa aqui Nossa, o lugar é o labirinto, hein, velho Direto aqui é morte Tem que tomar cuidado, mano Oh, cara Não tem nada Ó, o buraco Não esquece Devagar Devagar Sai, mano Sai, mano Mano, que labirinto é esse, hein? E o medo do buraco E o medo do buraco Tem que esperar Temолho Ei, irmã Não é ainda, mano. Caraca, mano, pra onde que eu tenho que ir, velho? Nossa, tá caindo muito high aqui, velho. Tô perdidinho, Marília. Aqui é o começo, pô, aqui é o começo. Desce. A Marília aqui também já já vai demorar, não demora muito, cai. Espero que seja aqui, velho, que eu já tô meio sem... Caralho, não é aqui, cara. Ih, mano. Tô de ligar, velho. Tá caindo muito high. Será que dá pra passar aqui, mano? Deixa eu fazer um teste aqui. Caralho, tirei minha defesa toda. Ah, dá pra passar, mano. Dá pra passar esquivando, velho. Achei, Marília, mas não adiantou muito, não. Tá caindo muito high aqui, mano. Tô preocupado já. É isso, mano? Que magia é essa? Galera, vou sair aqui. Tá caindo high pra caralho. Vou sair aqui, valeu. Tchau. Tchau.